Que legal. Ali, as ferrovias. Para aqui. O Asavi deve ter vigias pela região. Melhor prevenir do que remediar. Certo, certo. E aí a gente perde a presa. Você pode ficar... Tá bom, tá bom, tá bom. Menos papo, mais pé no chão. Passou todo esse tempo com o Asavi e não ouviu nada sobre os compradores? Eu bem que tentei. O Asavi é cuidadoso, quase nunca falava de compras na minha frente. Por que será? Ele confiava o suficiente para acreditar que eu era especialista em roça qualquer coisa. Roça lá. É isso também. E aí galera, tudo bem com vocês aqui? Aqui é o Wellington. E galera, bem-vindos a mais um episódio de Uncharted The Lost Legacy. Esse aqui é o episódio 8. Parceiros. E vamos lá, vamos começar galera. Aliás, obrigada por manter ele ocupado para nós. Ah, vocês sabem que eu queria ganhar tempo. Se por acaso vocês fossem me buscar. Claro que a gente ia. Sério, obrigado. Achei que era melhor. Eu não deixaria isso acontecer. Meu irmão nunca me deixaria em paz. Beleza. Olha. 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 Eu encontrei os ruídos do trem. Eu conheço. Que estranho ver essas estruturas modernas depois das ruínas de Salas. Isso deve ser britânico ou português, século XIX. Não é tão moderno assim. Então vamos em frente. Circulando. Olha só. Olha o perigo por perto. Bem, tem alguns tesouros por aqui, galera. Mas eu não vou ficar procurando não. Isso não vem ao caso agora, né? Bem, pelo menos a gente está indo no caminho certo, né? Isso é importantíssimo. Devia ter trazido o meu facão. Uma ajudinha? Tranquilo. Olha só, aquelas mulheres vão abrir caminho e o cara vai ficar de boa. Eu vou te dizer, viu? Mano, você é primeiro. Muito obrigado. Olha que folgado. Tem que admirar. Tem que ir. Cheiro de saco. Vem pra lá que a gente vai? Mano, que merda é essa? Olha isso, mano. Tinha que ser, viu? Isso. Nossa, acho que acredito que é pra ali que a gente vai, né? Espera aí, filha, que eu estou no caminho ainda. Dá só um minutinho aí. Eu acredito que é isso mesmo, né? Não tem outro lugar pra gente ir aqui, não. Nossa, foi mesmo, mas conseguimos. Bem, que tanto faz. Qualquer relata que a gente for, é isso mesmo. Vamos por aqui. Ah, onde é que... Humanezão, tá? Olha só. Vai lá, mané. Vai cair, velho. Olha só. Ih. De cara no chão. Bom pra prender. A ser folgado. Nadine, vê se tem alguma coisa que a gente possa usar. Consigo. Não, tá de boa. Vem aqui, eu te dou um impulso. Tá bom, só tentando ser cavaleiro. Observe a prenda. Ah, subindo. Feito. Tem alguma coisa aí pra usar de degrau? Tipo uma caixa? Isso vai servir. Andou bem. Consegui. Podem subir. Vai na frente, Sam. Primeiro, os mais velhos. Ah, quanta educação. Não, ela só tá com medo que eu derrubie isso e largue você aí. Certo. Ah, e se eu for na frente pra explorar um pouco? Eu não deixaria. Você tem que ser mais legal. Sam, viu algum caminho? Ah, mais ou menos. Vamos precisar dos seus ganchos. Tá bom, já tô indo. Meio precário. Vamos, Lema. Você tá meio de sacanagem, hein, filha. Isso, vai lá. Olha só, velho. Toda hora tem que acontecer comigo. Olha só, vamos lá. Deixa a corda pra mim, por favor. Beleza. Ah, deixa a corda pra ele. Ele tá sem corda. Beleza, olha só. Acho que ela vai na frente. Tem mais um tesouro por aqui. Pode ir na frente. Deixa a corda pra mim. Beleza. Da próxima vez, traz a sua corda. Cuidado. Beleza, vamos lá então, né? Olha só, já estão todos escondidos. Que plano é esse? Fome? Para. Ah, tá bom. Não tem muitos deles. Acho que a gente pode... Espera. Esse Asaf não faz nada pela metade. É, vai ser um show e tanto. Filho da mãe. Shoreline? O que eles estão fazendo? A gente se livrou desses caras. Jackson. Digo. E? Tudo bem? Sim, tudo bem. Porque é assim que tem que ser. Tudo bem. Certo, gente. Olha só o que vamos fazer. Eu cuido do cara da direita e vocês duas vão na frente e... Ela disse que tava tudo bem. Opa! Opa! Opa, velho. Não, eu não aproveito. Sim, uma estranhinha pra você. Isso, nessa escopeta aí. Olha só. Tá fácil não, hein? Nessa granada aí, velho. Dessa arma aqui também. Dessa granada. Vai com isso aí, filho. Vai com isso aí. Já era. Opa! Dá licença, madame. Cara, eu tô com pouca munição ali. Opa, sai fora, viado. Caramba! Beleza. Oh, sem munição. Muito bom. Nessa arma aqui, velho. Aí. Uau, que isso, cara? Esconde aí, filho. Esconde aí, filho. Esconde aí. Beleza, já era. Caramba! Meu Deus! Já era. Esconde! Esconde aí, doidona. Saindo uma granada. Não tem como fugir. Beleza. Esconde aí, doidona. Esconde aí, doidona. Vai, filha. Tem granada aí, doidona. Tô te falando. Beleza. Aguenta aí, vai. Tá morrendo com a própria granada, mano. Caramba, velho. Tá difícil. Já era. Nosso Deus. Me dá essa arma aí, velho. Vamos pegar essa aqui, ó. Talvez, mas talvez não. Vamos lá ver. Bem, caramba, velho. Deixa eu pegar tudo que eu puder aqui. Tá de boa. Acho que a gente já pegou bastante, o suficiente. Deixa eu dar uma explorada aqui no local. Ver se eu encontro alguma coisa. Olha só. Tem alguma coisa aqui? Ah, uma arma. Não. Não tá de boa. De arma, eu tô bem. Dá uma explorada aqui em cima. Bem, na verdade, aqui não tem nada mesmo, cara. Se é onde é que esses caras vieram. Olha só. Pra que é isso, hein? Pra nada, velho. Desça daí, doida. Vambora. Bem, é isso aí. Vamos tentar seguir em frente aqui. Bem, esse cara é um geleca. Ele não ajuda nada. Olha só, velho. Pelo amor de Deus. É isso mesmo. Fala sério, velho. Nossa, mano. Que isso? Onde é que a gente vai? Pra aí? Provavelmente, né? Ô, Lorde. Consegui? Droga, droga. Nossa, mano. Que dificuldade. Essa viagem era necessária? Ok. Então agora. Estamos perto da estação. Ah, não. Ela tá viva. Nadine, ela tá aqui. Tudo bem aí embaixo? Eu tava ótima até começar a ouvir as piadinhas do Sam. Onde você tá? Perto da torre de rádio. Nadine, tem algum jeito de subir? Fraser, vamos procurar algo pra você prender a corda. Olha só essa mulher, cara. Isso, boa ideia. É engraçado que é só eu que caio, né, velho? Eles conseguem ir de boa. Só eu que me ferro. Olha só. Tenho algo pra você. Prende isso naquela escora. Tô indo. Pronto. Ok. Pode subir. Esse barulho não tá legal. Sai rápido, doidão. Oh, my Lord. Vai, vai, vai. Sam, segura essa barra. Tô indo. Tô tentando, velho. Meu Deus do céu. É, dei alguma pra vocês. Bem, qual a moral da história, hein, velho? O que não vai dar, né? A gente tem que levar esse carrinho pra lá, onde tá esse... Olha, podemos usar isso pra escalar paredes. Deixa eu ajudar. Isso, vem cá. Dá uma força. Porque o cara lá não tá por fora, velho. Vem que você podia ajudar, se quisesse. Não preciso, vocês conseguem. Ok, vamos virar aqui. Tá preso. Dá uma mão? Claro. Vamos lá. Agora o trilho tá alinhado. De volta pra carreta. Uhum. Quase lá. Nossa, velho. Olha aí. E essa me pegou de surpresa. Estão bem? Tudo bem. Sim. É nosso caminho pra tudo já é. Talvez tenha um jeito de passar por Deus. Ótimo. Não dá pra parar agora. Olha, tem um diamante, velho. Mas eu não sei onde que ele tá. Meio alto. Sam, você é alto o bastante pra alcançar a escada. Vem, te dou um pezinho. Eu te ajudo. Quanto mais, melhor. Sim, é. Tá tudo tranquilo por aqui. Quando você quiser. Mais pesado que parece. Ah, merda! Foi mal. É, tchau. Tem alguma escada sobrando em cima, Sam? Os últimos dias foram bem loucos, ah? Vai logo, velho. Nunca achei que eu encontraria o Sam do Rick de novo. Sabe, eu também não sabia se podia confiar em você. Tive que testar primeiro. Tipo, me fazer esperar com você duas horas numa zona de guerra? Com certeza testou minha paciência. Nesse caso, eu estava atrasada mesmo. Tinha uma garotinha no mercado que me vendeu um cachecol. Ela não aceitava não como resposta. Tá bom. Ué, qual... Vocês duas voltem pros trilhos. Encontrei uma coisa que vai funcionar. Tá, já tô indo. Ó. Caramba, a gente vai ter que voltar, então? E aí, Sam? O que encontrou? Achei uma caixa. É lógico, né? Vou empurrar pra baixo. Sozinha ela não terá altura suficiente. Ah, é verdade. Tem razão. E aí? Vamos ter que pôr o carrinho lá de volta. Vamos trazer o carrinho. Encontramos você no caminho. Isso aí, isso que é usar o miolo. Como? É, o cerco. É figurativo. O miolo significa o cerco. Não foi isso que eu imaginei. Foda. Vamos virar de novo. Vamos lá. Fazer uma troca. Dá uma força aí na Jeannie. Manda aí, velho. Beleza. Cara, segue aqui. Eu quero ir lá pegar aquele... Aquele tesouro primeiro. Pera aí. Aquele tá fácil. Eu não vou deixar ele ir pra trás, não. Olha só. Bem aqui. Já era. Sei o que é isso não, mas... Vou levar. Vamos seguir em frente, então, mano. Já, a gente tá perto. Sam, pode usar a minha corda. Pode. Ele pode usar a minha. Fui incluído do clube da corda. Me sinto honrado. Uau. Mais uma. E estamos lá. É óbvio, vem. Aqui. Tô com a corda. Valeu. Bom, isso tá ficando cada vez melhor. Somando os homens do Asav e da Shoreline, deve ter uns 20 caros aqui. Espera aí. O que tem naquela caixa? Uff, armas. Munição, talvez. Ah, talvez. Achei que a Shoreline não negociava armas. Nós. Eles, não. Esquece a caixa. Quero saber cadê a presa. Então, o Asav está ali, com... Morca. Quem? Meu antigo tenente. Eu lembro desse cara. É, lá tá ele, com aquele mullet nojento. Né? Hã? Ela entendeu. Tá bom. Negócio fechado. O Morca tá com a presa. Vamos tirar isso dele. Ei, ô, 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 espera aí. Que tá um plano, gente. Como eu disse, tem mais de 20 caras ali. Relaxa. Faz mal pra saúde. Tanto orgulho. O que aconteceu? Sei não, velho. Não dá minhas armas, pessoal. Nenhuma palavra dos vigias. Então tá limpo. Tome cuidado com a senhorita Ross. Beleza. Ótimo. O helicóptero tá voando. Lá se vai a nossa presa. Não. Primeiro eles precisam levar os rastros. Bem, estamos aqui, mano. Olha só. Essa mãe vai cair aqui? Calma aí, filha. Eu não sei se a gente vai ter que fazer isso em silêncio. O que a gente vai ter que fazer aqui? Mas vamos tentar ir quietinhos, né? Por enquanto. Opa. Esse é ótimo. Uma arma com silenciador bem... Eu não sei o que o helicóptero tá voando. Eu não sei o que o helicóptero tá voando. Vamos derrubar esse idiota. Opa. Opa. Cadê ele? Não, tá de boa. O que tá acontecendo aí embaixo? Nada, velho. Tá de boa. Atenção, pessoal. Todo mundo se espalhe. Tá acontecendo nada aqui não, velho. Nossa, esse cara de capacete aí é fogo. Ok, eliminei mais um. Não, ninguém... Oh, achou. Acharam, acharam alguma coisa, maluco. Deixa eu esconder aqui. Vou pegar a minha outra arma, porque agora a coisa complicou, hein. Nossa. Esconde, velho. Esconde. Olha aqueles sniper, mano. Nossa, é um tiro só esses sniper. Você não pode dar mole pra eles, não. Isso, já era. Isso, já era também. Foi fácil não, mas consegui. Não, tem nada aqui, não. Oh, acharam, mano. Acharam, acharam. Acharam alguma coisa. Putz, querido. Corre, filha. Vamos esconder, que ele tá ferrado aqui, hein. Bolinha, para. Nossa, velho. Vou ficar de longe, cara. Vou pegar a minha outra arma. Olha, velho. Caraca. Cara, o que que eu vou fazer aqui, mano? Me fala. Vou recarregar. Ok. Ok, matei um atirador, recarregar. Opa. Oh, Nadine. Come on, filha. Cara, cadê o outro atirador? Olha lá o miserável, onde é que tá? Pô, esses caras não fazem nada, velho. Come on. Só eu, maluco. Deixa eu dar aqui no atirador, velho. Já percebi. Atirador é complicado, mano. Se ele me der um tiro, eu morro. Tem que ter muito... Olha só, ele tá me complicando aquele atirador. Recarrega. Temos que derrubar esse helicóptero. Flowey, tem algum explosivo por aí? Alguma coisa? Vou tentar descobrir. Pera aí. Meu plano agora é aquele atirador. Já era. O atirador já era. Droga, as balas não adiantam nada. É, eu já percebi. A gente vai ter que achar alguma coisa. Nossa, caramba. Olha aqui, mano. Cadê ele? Bem, eles perderam a gente, mano. Onde é que eles foram, hein? Olha, tá aqui embaixo, doidão. Beleza. Já era. Minha sala só tem 12 tiros, cara. Quero alguma coisa com mais tiros. Vou dar uma averiguada aqui, o que eu posso encontrar. Se for. Vou ter que abrir, se eu acho alguma, alguma bazuca, alguma coisa para derrubar esse helicóptero. Esse é o problema, tem que derrubar esse helicóptero. Me dá uma bazuca, olha só, que maravilha. Vamos tentar chegar mais perto dele agora, só tem um tiro. Esse é o problema, deixa eu abrir aquela outra caixa ali na frente, ver se tem mais tiros. Vamos abrir essa aqui, acho que vou precisar de uns dois, pelo menos uns dois tiros para me derrubar ele. Acredito eu. Opa, tem mais uma. Beleza. Agora, acho que ia dar para tentar, hein. Fica quietinho, fica. Para. Mais um, mais um. Nossa, velho, fodeu, fodeu. Caraca, parece que tinha acabado os caras, mano. Corre, filha, corre, filha, corre. Nosso Deus. Já era, já era. Já era, vamos aqui, pega isso aí. Pega essa arma aí. Nossa, mano. Nossa, o helicóptero apelou, hein. Ah, qual é, qual é, velho? Ah, qual é, velho? Cadê o doidão que está aqui? Cadê ele? O que ela falou, mano? Não perdi a atenção no que ela falou. Olha só, mano, qual que era essa mulher? Caraca, velho. O que você vai estar querendo fazer? Não é forjilho. Que doideira, velho. Caraca, ela é muito doida, mano. Matou o piloto. Agora fodeu, velho. Dá nele, dá nele. Puta que pariu. Mata ele, velho. Mata ele. Não. Como vai, senhora? Linda, como sempre. O que foi que você fez com a minha empresa? Pra começar, eu fiz dela dar lucro. Acho que foi uma pergunta retórica, meu bem. Eu devia ter acabado com você naquele inferno de ilha. Era o que eu queria. Assim, eu não ia precisar ver você fugindo com o rabo entre as pernas. Tá bom, só... Vamos lavar roupa suja outra hora, ok? Ah, a presa, por favor. Vocês dois? Parceiros? Ou você teve amnésia repentina ou está mais desesperada do que eu imaginava? Rapaz, todo mundo tirou o dia pra me atacar, né? Só que não sou eu que estou traficando armas pra um bando de rebeldes. Ah, então é assim, é, então é assim. Sempre pensando pequeno. Acha mesmo que eu trocaria isto por um pouco de munição? Foda-se! Me dá a presa! Vai se ferrar. Você vai perder o show de fogos, cara. Eu não vou pedir de novo. Legal. Pega aí. Arma! Uau! Bele tiro. Valeu. O padrão tá meio irregular. Ah, vai te catar. É, tudo bem. Se importa-se, eu dou uma olhadinha? Hum, opa, um terço disso aí é meu. Vai dividir uma parte com a Chloe. Ok. Sei que você é nova no ramo, mas não é bem assim que funciona. Digamos que é uma taxa de serviço. Ei, pode esperar aí um pouquinho. É uma bomba. Quê? Ah, meu Deus. O Azaf trocou a presa por uma bomba. Show de fogos. É, é. Preocupante. Sim. Os trilhos passam no meio da cidade. Pelo mercado. Vamos achar a cidade mais próxima? Notificar as autoridades. Tarde demais. A bomba vai matar milhares de pessoas. O que seria terrível Mas a gente conseguiu o que queria. Eu. O quê? Você não tá pensando em ir atrás do trem, né? Tá, beleza. Certo, você tem um plano? Não é exatamente um pré-requisito nessa organização. Vai mesmo deixar ela fazer isso? Não, eu. Quer dizer, ela tem razão. É, droga, eu não sei, ok? Essa luta não é nossa. Você mesma disse. Mesmo se a gente alcançar o trem e depois desarmar a bomba, é impossível. Tem razão. Bom. Certo, então vamos chamar as autoridades e... Essa luta não é nossa. É minha. Se essa bomba explodir na cidade vai gerar uma guerra civil. Não posso cruzar os braços. Tô cansada de fazer isso. você vai morrer. Eu posso viver com isso. Ei! Guarda-me a parte da presa, tá? Por precaução. Ah, não vai me deixar lá atrás com ela. Fora! Não! Eu que mando. Ah. Tá. Eu sento lá atrás. O que foi? O que foi? O que foi?